A filosofia não serve pra nada. E, por extensão, eu, esse canal, tudo que eu faço com o Filosofares também não serve pra nada. Oi, gente! Bem-vindos de volta ao Filosofares. Então, vamos conversar sobre esse assunto aqui rapidamente, não vou demorar. Vocês viram aí que nos últimos tempos, precisamente ali em janeiro, e também depois disso eu fui conversando sobre essa ideia com vocês, eu tô bem desestimulado em produzir conteúdo aqui para o Filosofares por causa dos motivos que eu citei lá naquele vídeo, que vai aparecer aqui em cima se você não viu ainda. Dito isso, eu fiquei pensando que Aristóteles, né, acho que essa ideia, acho que a ideia mais antiga sobre isso é dele, inclusive, disse sobre a inutilidade da filosofia, e tantos outros pensadores têm razão em dizer que a filosofia realmente não serve pra nada. E as redes sociais me provaram isso nos últimos tempos. A filosofia não tem servido pra nada no sentido da utilidade. Quando a gente pensa em uma matéria-prima, quando a gente pensa num objeto artificial, a gente pensa também na utilidade daquele objeto. Quanto mais utilidade, provavelmente mais valor. Obviamente que quando a coisa tem utilidade, ela também se torna subserviente a alguma coisa. Quer dizer, servir também, de alguma forma, é se tornar servo. E por isso que eu decidi aqui pensar isso sobre o Filosofares. O Filosofares, ele não serve a nada e também a ninguém. Isso significa que também eu continuo prezando aqui no canal pela consistência dos vídeos e também pela qualidade deles, de todas as produções que a gente faz por aqui, sem precisar me abaixar literalmente pra nada e pra ninguém. Quer dizer, é um pensamento livre, eu escolho aqui as temáticas de acordo com o meu querer e até com a sugestão de vocês. Depois de muitos anos na internet, eu resolvi estreitar esses laços, vocês viram há pouco tempo, ou há alguns meses, eu criei lá o Apoia-se, pra trazer pra perto essas pessoas que acreditam no pensamento livre e também na pluralidade de pensamento, que inclusive, gosto de sempre de ressaltar, o nome Filosofares tem a ver justamente com essas duas coisas. Com um pensamento livre, né, nos ares, solto, mas também com um pensamento plural. E por isso também a Filosofia ou o Filosofar tem aqui com a gente esse plural, Filosofares. Depois de muito tempo ali no Apoia-se, muitas pessoas foram, muitas pessoas chegaram e aquelas que ficaram, provavelmente ficaram porque acreditam no projeto Filosofares. Ou seja, as recompensas que eu oferecia por lá, que a gente oferecia por lá, foram ficando cada vez mais sem sentido de existir e as pessoas que ficavam ali ficavam só pra apoiar, só não, porque isso é muito, eu já vou explicar por quê. Ficavam pra apoiar o nosso trabalho. Então, acabou o Apoia-se. E eu vou dizer, por hora ainda a gente não vai extinguir a plataforma, tá lá ainda se você procurar apoia.se barra Filosofares, mas a gente não vai aceitar mais nenhum apoio por lá, porque nós estamos migrando os apoios para cá, pra esse canal aqui, vinculado ao Seja Membro do YouTube. Porque aqui a gente acredita que vai alcançar pessoas mais diretamente ligadas ao conteúdo. E quem é que é apoiar o Filosofares pra ele continuar sendo livre, pra ele continuar não servindo a nada e pra ninguém, também vai poder encontrar na gente aqui um suporte. E por isso, o botão aqui embaixo, Seja Membro, está ativado. E com ele, nós inauguramos quatro modalidades de apoio, e pra surpresa de ninguém, que eu denominei com nomes de obras do Nietzsche. Primeiro plano de apoio, 2,99, é o S. O. A gente vai, então, retribuir como? Fazendo você participar da nossa família de Filosofares, do nosso grupinho aqui. Então, você pode ter acesso aos emojis exclusivos, você vai também ter o seu selinho de membro, e ainda vai aparecer aqui em todos os vídeos com um agradecimento no final. Depois, a faixa de apoio Crepúsculo, ou Crepúsculo dos Ídolos, é 6,99, E ali, além das recompensas anteriores, você também vai ter acesso a atualizações A fotos exclusivas aqui no grupinho nosso do próprio YouTube, aqui na aba Comunidade E também você vai poder participar de um grupo que eu tô querendo fazer acontecer há muito tempo Chamado Filosofilmes, em que a gente assiste filmes e discute também esses filmes em lives privadas aqui no YouTube Terceira faixa de apoio, a Aurora E nessa faixa de apoio, um pouquinho mais, R$19,99 E aqui você realmente tá dizendo assim, Bruno, o seu trabalho é muito bom A galera que trabalha com você tá fazendo um trabalho excelente, tô gostando, tá ajudando muita gente Eu tô apoiando vocês E por isso, além das recompensas anteriores, a gente vai oferecer pra vocês Acesso antecipado a todos os vídeos que já tiverem gravados e programados aqui no canal Quer dizer, a gente grava algumas coisas com antecedência e dá E aí fica aqui esperando, né, pra lançar Vocês vão poder assistir tudo isso antes E além disso, vão ter também acesso ao nosso grupo lá no Telegram Em que a gente debate filosofia Vocês podem ter um acesso direto a mim, a tirar dúvidas, a pegar dicas E por último, o Zaratustra Essa faixa de apoio de R$29,99 Também nós temos aqui pra pessoas que querem sim, mais de perto Dar aquele apoio suficiente pra gente continuar trabalhando aqui na internet E também produzindo conteúdo de qualidade E todos esses brindes das faixas anteriores também vão estar garantidos E além disso, vocês vão ter direitos a brindes mensais Que eu vou escolher aleatoriamente E também vou oferecer pra vocês um cupom exclusivo Pra vocês comprarem coisas lá no site filosofares.com.br Com aquele desconto exclusivo Bruno, mas eu não posso ajudar aqui no Seja Membro, tá difícil Ok, a gente tem várias maneiras de você fazendo esse canal Que não serve pra nada e não serve a ninguém Mas tem a sua, o seu valor no mundo, né Continue existindo Como é que você pode fazer isso? Pix Às vezes naquele mês, naquele momento Naquele hora que você assistiu aquele vídeo Agora, você pode dizer assim Não, eu consigo mandar um, dois, cinco reais O pouco pra nós já é muito Então tem sempre a chavinha do Pix aqui embaixo Nas nossas descrições E além disso, você pode consumir os nossos produtos lá no site E também garantir um conteúdo Que não seja só em vídeo de qualidade Tem cursos, tem resumos, tem mapas mentais E um monte de coisa lá também, dá uma conferida Além disso, claro Sempre curtir, sempre compartilhar E sempre deixar o seu comentário E então você contribua pra que esse canal Que não serve pra nada Também continue chegando a mais pessoas Com liberdade, com leveza E com compromisso com a didática A fim de que, mesmo não servindo a nada e a ninguém Nós possamos contribuir pra educação livre De qualidade e também disposta a mudar o mundo Nesse nosso Brasilzão Muito obrigado por me ouvir até aqui Eu conto com a sua colaboração Da maneira que você quiser A gente se vê numa próxima aí Tchau